Tinha, colocaram um rato, um rato morto Aaaaaah Tô esperando a Lúcia e Jo aqui daqui a um tempão E ela não chega Aonde será que ela tá? Será que ela tá, eu não sei Em casa Eu não sei, eu acho que eu vou esperar um pouquinho a mais aqui Olha ali o Jokerzinho Ele tá esperando a Joaquina Mas eu tenho um plano Eu vou transformar ele do mal E nós dois a gente vai fazer muita estrelagem com os vilões Mas eu preciso da poção Eu acho que eu vou ver com o It Eu vou lá Ai, eu já tô esperando um tempão aqui E ela não vem Onde será que ela tá? Na escola? Tcharam Oi, o quezinho? O que você tá fazendo aqui sozinho? Olha, até rimou É por causa dos peros na Joaquina São Paulo Não tem ninguém aqui As meninas, a Arlequina e as meninas saíram Meu Deus, então as peros aqui é à toa? Ah, não é à toa não Tu pode ficar aqui, andar de balanço, se divertir Cadê aquela risada gostosa? Olha só A Tia Valéria tá ali dentro Se precisar de alguma coisa é só chamar, tá bom? Tem umas coisinhas pra preparar ali, tá bom? Dá um beijinho aqui Não gosta de beijo? Ah, tá bom Fica à vontade aqui Quer alguns brinquedos do Gael? Trago pra ti também, tá? Tá bom então, beijo Tchau Iti, apareça! Iti! E quem é que tá me chamando? Oi, Iti Ah, você? Só isso Ahm Eu precisei de uma poção Pra fazer o Jokerzinho virar do mal Poção? Pra que você quer poção? Pra ele virar do mal, o Jokerzinho Hummm Pra ele virar do nosso lado Hummm Tá muito estranho isso aí Você não vai fazer contra mim isso aí, não é? Não, não Eu só vou deixar ele igual eu Tipo, do mal Hummm Eu não vou fazer trollagem com o Tico Vai te ver Pô, seu É Ah, eu vou ver o que eu arrumo pra você Tá bom Aqui está Tá com veneno? É De barato? É, tá bem bom isso aí Tá Você vai experimentar e você vai ver Eu não sei Mas não em mim, né? Nem você também É Só não, Jokerzinho Tchau Muito obrigada, gente Ai, ela tá ligando Com esses brinquedos Eu acho que Jokerzinho Que que foi? É que eu estava te esperando Há um mês Há um mês? Ai, que é muito engraçado Olha isso que eu trouxe pra ti Olha aqui Dinossauro Cuida bem os brinquedos do Gael, tá bom? Mas pode brincar à vontade, tá? Eu preciso muito entrar Mas qualquer coisa me chama, tá? Tá bom Beijinho Tchau Agora eu vou dar esse pirulito E ele vai virar do mal Jokerzinho Que eu disse Eu trouxe um pirulito pra você Você tem certeza que isso aqui não tá envenenado? Tenho Eu sou amiga tua Não tá envenenado Pode comer Não tá É que ele já tá aberto, viu? Não, pode comer Acho que tu abriu ele e botou o fetisco Não, não Não, não Não, não Não, não Ok Pode comer Pode comer Quer ajuda? Não Tá dentro Olha que gostoso Prova Pode provar Até que esse pirulito tá bom Agora o nosso plano vai dar certinho Agora o nosso plano vai dar certinho, né Jokerzinho? É verdade É verdade Vamos fazer muitas trollagens com os vilões e com os mega loucos É mesmo, a gente pode trazer trollagem com o Litty com todo mundo É Vamos lá? Vamos Ah, não tem nada pra fazer aqui Não tem ninguém pra trollar Ninguém Os mega loucos também Vou ter que dar uma trollagem neles, né? Ah, não acredito O Tio Pedrinho é a nossa primeira vítima Seu papai Mas eu não quero trollar o papai Te lembra que eu quero? Ah, é, lembrou, né? Mas eu tive uma ideia Eu vou distrair ele E tu vai colocar esse colar de rato Mas eu sou do bem, mas é porque Tu é do mal, lembra? Eu vou lá, daí tu fica ali, tá bom? Vem, vamos Fica aqui, tá bom? Fica aí Oi Filha da Harley Quinn? Sim, sou eu Mas o que você tá fazendo aqui? Tu virou a filha da Harley Quinn de novo Sim, claro Tomara que seja definitivo, né? Sim, mas tu esqueceu o teu colar O que? Meu colar é agora, meu colar de ouro Mas eu tenho um presente pra ti Um colar de rato O que é isso? O que é isso? O que é isso? O colar de rato Ah, um rato Agora, como é que eu vou tirar isso? Eu vou pegar você, você me paga Ele vai ficar muito bravo Eu tenho outro plano Eu também tenho Três, acorda Vai ficar um com um pederzinho de popô Tu fica daquele lado E eu seguro aqui Quando ele chegar a gente estica, tá bom? Fica escondido Isso Abaixa aí, abaixa Ele vai tomar um Onde é que eles estão? Eu vou pegar aqueles pestinhos Colocar um rato Um rato morto Eu vou pegar vocês Eu vou pegar vocês Eles me pagam Jokerzinho Cadê o Jokerzinho? E por que ele sai daqui tão depressa? Acabei de dar os brinquedos pra ele Eu até ofereci um lanchinho pra ele Bom, tudo bem Crianças, né? Fazer o quê? Mas isso é ruim de comer? Olha lá, de vizinho É o It Eu tenho um plano Tu distrai ele com o porquinho Já que ele quer E eu amarro Daí depois a gente pega Nós dois as pontas Tá bom? Tá lá It, trocar uma cabeça de porquinho? Eu tô com fome Dá pra mim Dá pra mim esse porco Muito bom Muito bom isso Ei, ei O que vocês estão fazendo? Ei Ei O que vocês estão fazendo? Por que estão me amarrando? Peraí Você? Você? Agora tá do mal, It Eu te falei que não era pra me pegar Menina malvada Eu não prometo as coisas Eu te dei a poção, mas não era contra mim Agora tu vai ficar preso pra sempre Eu não gostei disso Agora vamos Vamos, seu pezinho Ah, eu te pego Ei, ei Tem alguém pra me ajudar aqui Você? O que você está fazendo aqui? Aquelas duas pestinhas Vamos pegar eles Eles me prenderam Duas pestinhas? Quem? A filha da Harley Quinn? É O Jokerzinho? O meu filho? Isso Eu não sei por que ele está fazendo isso comigo Ele virou malvado Então você vai ficar falando Ou vai me tirar daqui? Tá Mas é uma correntinha Tu não sabe soltar Tem correntinha Eles me prenderam Peraí Ah, mas fizeram um nó aqui de Tá difícil Ah, soltei Ah, agora eu posso comer meu porco Eu vou comer porco, o que? Quem sabe Eu acho que a gente vai ter que pegar aqueles dois Quem sabe a gente pede ajuda lá pros Megaloucos Pra Valéria, pro Luke É isso que eu ia dizer? Tá, então vamos rápido Antes que eles apareçam de novo Tá muito bonita essa moça Tá muito bonita Ai, que que é isso? Joker O que você está fazendo com o It aqui? Tu precisa nos ajudar Por que? Por que? Por que? Por que? Aquelas duas crianças Elas estão Aquelas duas crianças? Elas estão batendo terror nos vilões Estão trolando todos os vilões Eu não acredito que vocês estão com medo de crianças O que é isso? Trolaram ele e eu Olha só, me colocaram um rato Um rato no meu pescoço Tá falando de quem? Do Jokerzinho? Ele estava aqui Do Jokerzinho e da filha da Harley Quinn E me prenderam E prenderam o It Mas ela Provavelmente ela fez alguma coisa Com o meu filho Por que ele está malvado comigo Ah vai Essa é a educação que tu deu Porque o Jokerzinho é teu filho Ah Peraí Olha lá Olha lá Eles estão vindo Eles estão vindo Calma Vai mais na frente São só crianças Calma Vai 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 Calma Calma O que está acontecendo aqui Alice? Vai Agora O Jokerzinho está do meu lado E ele faz tudo o que eu quiser Mas ele não é do mal Ele é bonzinho Ele é do mal Eu sou do mal O que? O que que é isso? Jokerzinho é o meu filho O Pete me deu Mas peraí É o pirulito pro Jokerzinho? É Calma Calma Mas peraí O que? Fala Fala Depois que acabar o pirulito Ele para de ser vilão Ele é mal Me tira Me tira Tira esse pirulito dele Peraí Já terminou Não tem mais nada O que? O que que aconteceu? Olha ele voltou Ele voltou Olha Eu vou ter que ir agora Tchau Não espera Espera Meu filho Meu filho é o Jokerzinho Ah viu só Joker Foi uma armação da Alice Exatamente Foi uma armação por causa do It ainda Ah It Você está me ajudando? Viu? Ele caiu contra o feiticeiro ainda Olha aí Olha aí Eu não tenho culpa Ah tu tem culpa sim Ainda te deu mal Porque elas aprontaram contigo E com o Joker Agora a gente tem que ir embora daqui Foi até engraçado Foi bem divertido Mas o Jokerzinho Vem pra casa papai Meu amor Tu é sempre do bem Nunca vai atrás da Alice Tá pra fazer essas maldades aí Tá bom Não é bem assim Não é bem assim Ai meu Deus Então Megas No final deu tudo certo né Então Já vão deixando muito like Se inscrevam no canal E compartilhem Com todos os seus amigos E todas as suas amigas Megaloucos Minha